Hoje o pai tá bonito, papo reto Salve, salve família, tudo bem com vocês? Gabriel Bismarck novamente aqui naquele pique, naquele naipe, tá ligado? Hello people, tudo bem com você? Pode me olhar? A mãe amazante, passando a visão, passa a visão mãe Oi? Passa a visão Família, tamo de volta aqui com mais uma reação naquele naipe, naquele pique Pra quem conhece, quem não conhece, tá conhecendo agora, tá ligado? Vamos tá reagindo hoje, mano, é o novo som do Aeromaster, cê lembra do Aeromaster? Ah, tartarugas lindias! É sério? É, tartarugas lindias, minha mãe já leu o título na hora, não deixa eu nem enunciar Ah, desculpa Vamos tá lendo, vamos tá reagindo ao rap das tartarugas lindias, hora da pizza Aeromaster Ai, eu assisti, gente Tartarugas lindias, cê lembra? Mano, minha mãe assistia aquele antigão, tá ligado? Tem um filme antes Que antigão, tô vendo assim? Não, o filme lá Adoro, gente, o Nando da Ninja, adoro Tem o primeiro filme, né? O ratinho lá que... O mestre chifu, tá zoando, o mestre chifu, o mestre chifu é o mestre deles, o ratinho Tinha a menina lá, não sei o que, o pessoal do esgoto Aí tinha o Michelangelo Ai, eu gosto da pessoa Vai ser nostalgia pra minha mãe, tá ligado? Mano, se você é novo no canal, quer ajudar no engajamento Fontalece aí, se inscrevendo, deixando aquele like, inscrição, tá ligado? Ativa a notificação, o sininho, todo dia tá tendo vídeo novo, mano Tá tendo dois acts por dia Hoje, no caso, a gente fez uma exceção porque é o Aeromaster, tá ligado? Fão tá reagindo a três vídeos, então Chama o correndo Não, eu vi a notificação Mamãe veio correndo Meu Deus do céu, o que que a mãe faz? Pra quem não tá ligado também, mano O canal agora tá com uma nova aba, que é o Seja Membro, mano Se você puder ajudar o canal pro preço acessível, tá ligado? Se torne membro aí, mano Vai tá ajudando demais, vai tá agressando de coração Quem não puder também, tá suave, brigadão aí também, tá ligado? É isso aí Boa pra reação, sem relação Agora tá como que tá, né, mano? Eu também tô ansioso, tá ligado? Porque eu gosto dos apps do Aeromaster Ai, tá algum troço no meu olho, meu Deus Na hora do vídeo Bora lá, três, dois, um Foi Pode deixar em qualquer lugar Letra, papaios, da batata Edição, tacudé, pilhuma Aeromaster Ó, cara Ó, eu espero que você tenha qualquer lugar Jô, nem trepe, velho Cada um vai me cava a ver O Jô, escuta da cidade escondido Levantando sobre nove em cinzas Eles irão saber nossos nomes Porque somos Santar organias Mandando pro chão Destruído A minha criação, eu sou o inventor O zero à esquerda tem valor algum Sua chance de vencer São menores que um Eles me chamam de gênio Com meu bastão, te quebro Você não terá sucesso Amento as estatísticas Pois sou, dona Té Tudo bem A família, o mestre, confia em nossa união Yeah, yeah Cê achou que eu não viria? Melhor você soltar os meus irmãos Vamos fazer uma análise Eu tô ligado que é bem certo Olha que novidade Tartaruga, 10 e destrui do zero Gawabanga Cê mancha Passa como um raio E cê não consegue me alcançar Yeah, yeah Bantana Laranja Te garanto que vai ser a última coisa Que você conseguir enxergar Olha aquela pegada treta Segura todos no chaco Cê sabe que comigo não tem vez Sou a melhor Tartaruga Ei Importiu nas intenções Só criticam minhas ações Mas tem ser maduro que te torna um herói Então esse mundo não devia ter vilões O esgoto da cidade escondido Levantando sobre nuvens cinzas Eles irão saber nossos nomes Porque somos Tartaruga A vida é maravilhosa A gente é bem casca grossa Somos roxo, vermelho, azul e laranja A indústria só rural Abanga A vida é maravilhosa A gente é bem casca grossa Somos roxo, vermelho, azul e laranja Eu sei tudo, sou só Calabanga 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 Mano, se bem que eu vou marcar aqui demais Eu sou o mais forte Olha o meu pote Cê sabe que não vale nada Eu sei como tem cheio de porrada Sai, sai Vai, minha mão Vai, vai Vai pro chão Você pode acabar com a minha vida Mas eu não permito que eu to aqui meus irmãos Essa é a força da tarunga Esse é o meu papel Eu sou o PD Essa luta e nunca se esqueça Meu nome é Rafael Vestruindo o que eu farei com vocês Sentado Essa vai ser nossa luta derradeira Você vai entender Porque a bandana é vermelha Yeah Yeah Sentado Cacatana Splish Splash Essa ajuda Olha só quem tá na patrulha O líder tá em Tartar Existem lendas Histórias No esgoto Tem multades Existem contos E memórias Sobre seres interessantes Lute com seu coração Mente e alma Sendo um Luta pelos meus irmãos Por isso não tenho medo algum Só confio na minha família E por ela eu daria a minha vida A medida precisa ser afiada A polícia confiante trabalha com a minha espada O esgoto da cidade escondido Levantando sobre nuvens cinzas Eles irão saber nossos nomes Porque somos Tartarugas A gente é bem casca grossa Somos sorteio, vermelho, azul e laranja A gente é bem casca grossa Somos sorteio, vermelho, azul e laranja A gente é bem casca grossa Calabanga 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 I don't I don't Last day Na track Com mais um rap Nossa, velho Sinistro demais, rapaziada Divertido, na moral Chegando que fala a reação Tá bem? Rei, rei Ué? Família Chegamos aqui no final de mais uma reação Tá ligado? Ai, tô bonitinho Foi lembrando do filme, gente Eu assisti o desenho Cara, o rap ficou divertido Na moral mesmo Divertido de escutar assim, tá ligado? A pegada que eles fizeram Ficaram sinistra, mano A parte de geral ficou muito boa Tá ligado? De se ouvir, de se escutar Gostei demais do refrão O refrão tá muito chiclete E essa parte aí que eles lançaram também Esse back vocal de Ye, ye, tá ligado? Mano, o negócio é o trade, mano Mas você não consegue ficar Você fica naquela vibe, tá ligado? Foi like de todos os cantores, tá ligado? O que eu tinha falado com você ali A letra foi Peraí, tá nos créditos aqui Beat Mix Master Foi pelo É... Peraí Beat Mix Master E Mike Angelo Foi pelo Iron Master Tá ligado? Letra e... Letra e Rafael Foi pelo Paparito da Batata Donatello e Jonin Treppe Jonin Treppe Que no caso eu falei Mas não comentou o nome de todos eles Falou o nome de... Não, falo O Jonin Treppe Vocês não conhecem Ele também faz react, saca? Por isso que eu... Ah, por isso que eu não... Assim, ele... Eu não sei se é da equipe Dentro do Iron Master, tá ligado? Mas acho que é... Tipo, chamou pra feat Mas eu já conhecia por fora, tá ligado? Ah, gente, desculpa então Porque aqui eu ouvi O Donatello e o Rafael Mas tem o Michelangelo E o Leonardo Eu não sei o que falar do Leonardo Eu escutei falando dos quatro Foi? Aham Ah, gente, mas eu curti a peça Lembrei do desenho Adoro desenho, gente O Leonardo foi pelo Fone do Bextreme Eu também, eu gosto A Thumb foi pelo TDKR Edição Otaku Derp E uma Otaku Derp Letra Tá lá e a ponte Minha letra ficou contática, pô Eu curti de ver a letra Quando eu tico toque, né? Mano, mas a varanda ficou sinistra, tá ligado? Parabéns aí Ah, eu gosto assim, gente Assim ia ser suave Eu sou um fofinista Que você ouviu, tá ligado? Minha mãe Tinha no estaldinho Então pelo desenho, né? Eu ia assistindo agora Ai, achei bem fofo, gente Gostei Tá aprovadíssimo Antes que a Bruna me pergunte Tá aprovadíssimo Adoro o Taruga Ninja Parabéns aí Parabéns aí Parabéns aí A todos os envolvidos Parabéns do sinistra Mais um hit aí Lá do Iron Master Da equipe dele Parabéns, rapaziadinha É isso aí, rapaz Chega no final de mais uma reação Se você curtiu Assistiu até aqui Mano, fortalece Se inscrevendo Deixa aqui o like Isso aí falta demais, tá ligado? Ativa o sininho Notificação, tudo E está sendo um vídeo novo Aqui no canal Segue a gente no Instagram Que vai te aparecendo aqui Tá ligado? É isso aí, rapaziadinha Valeu Tá bom? Gente, um beijo grande pra vocês